Viva a maturidade, salve a maturidade, vamos chegar lá. Está chegando a hora, vem aí o grande encontro regional e cultural da melhor idade. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos, dois mil e vinte e dois. É nesta quinta, dia doze de maio, na paróquia Santana, no Campo de Santana, em Curitiba. É isso mesmo, venha participar com a gente. Vários grupos e caravanas já confirmaram as suas presenças. Fazenda Rio Grande, Bocaiúva do Sul, Quatro Barras, Piem, Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Colombo, Pontal do Paraná e muitos outros. Não fique fora dessa, venha você também, traga sua família e participe. Programação, às dez horas, chegada das caravanas, às onze horas, Santa Missa de Ação de Graças, ao meio-dia, um delicioso almoço, às treze horas, apresentação cultural e às treze e trinta, grande show baile com o musical Tony Matias. Gente dos quatro cantos, aqui se reúne, lá vem caravanas de várias cidades, são organizadas por coordenadores. É nesta quinta, dia doze de maio, na paróquia Santana, no Campo de Santana, em Curitiba. Encontro regional e cultural da melhor idade. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos. Realização, Tony Matias. E a comunidade da paróquia Santana. Com melhor idade como vai, a nossa amizade nunca sai.